Oi meus amores, gente, começando mais um vídeo aqui, olha, ela tá produtiva depois desse retorno pro YouTube, tá? No vídeo passado eu falei pra vocês, né, gravei pra vocês sobre a minha volta aqui pro canal, né, compartilhei com vocês que eu estaria de volta aqui pro YouTube depois de o quê? Cinco meses, tá meu amor? Mas, ó, o vídeo de hoje é pra atualizar vocês, né, do que me aconteceu aí nesses cinco meses, esse meu afastamento, né, aconteceu muitas coisas porque, como eu falei, saí daqui, migrei lá pro meu Insta, mas a vida não para, inclusive se você não me segue no Insta, não me acompanha por lá ou começou a me acompanhar aqui hoje através desse vídeo, vai lá no meu Insta, me acompanhar, tá bom? Pra vocês terem um pouquinho mais de mim também, porque quando eu não estiver aqui, vocês vão estar sabendo o que acontece por lá. Mas é isso, eu vou atualizar vocês porque eu quero retornar assim da melhor forma possível, quero nos próximos vídeos já começar a mostrar pra vocês como anda a minha vida, nossas coisas aqui, mas quero que vocês já estejam, né, por dentro de tudo porque como nem todo mundo que é inscrito aqui no meu canal me segue no Insta ou não tem Insta, né, nem todo mundo tem essa rede social, também, às vezes o YouTube tem um alcance muito maior em um vídeo e acaba sendo públicos diferentes, né, então eu vim atualizar vocês, nem todos os meus seguidores do lá são os mesmos daqui e eu sinto que eu tinha, né, que atualizar vocês, assim, deixar vocês a par pra eu poder gravar aqui com mais naturalidade os meus vlogs de dia a dia, né, porque, querendo ou não, eu não posso aqui de papo um, conversado nada. Tenho duas novidades, duas novidades, assim, maravilhosas, né, pra compartilhar com vocês, mesmo eu sabendo que, né, a maioria já sabe por que, querendo ou não, as notícias se espalham, os vídeos viralizam, enfim, porque a gente compartilhou tudo isso lá no Instagram, os vídeos foram sucesso, mas a primeira delas é a minha gravidez, né, a minha segunda gravidez. Queria que vocês que não me acompanham lá ou que não tem essa rede social soubessem que eu tô grávida pela segunda vez, tá, tô aí esperando o baby 2, nós já sabemos o sexo, tá bom, fizemos uma revelação simples aqui em casa mesmo, estamos à espera de um menino, eu já tô, gente, com 4 meses, tá, aqui pro YouTube, quer dizer, vai ser uma gravidez de 5 meses, porque vai passar bem rápido, mas eu quero compartilhar com vocês, gente, é uma fase, assim, que eu tô muito feliz, me traz uma nostalgia muito grande, né, porque foi nessa fase da minha vida, na gravidez de Helena, onde tudo começou, assim, onde meu canal começou a alavancar, onde eu comecei realmente a crescer muito aqui nessa plataforma, que é o YouTube, é tanto que o meu carinho maior pelo YouTube, assim, onde faz meu coração, sabe, palpitar, gravar vídeo pra vocês, é porque foi na fase da minha gravidez, eu até me emociono em falar, porque foi onde, nossa, apareceu muita oportunidade pra mim, foi onde começou a surgir as parcerias, muita coisa da minha gravidez, meu público maior, né, a maior parte do meu público daqui do meu canal chegou por conta da minha gravidez, quando eu comecei a mostrar as primeiras comprinhas pro enxaval, quando eu comecei a mostrar tudo, quando eu comecei a fazer diário, né, diário de gravidez, se eu não me engano, né, onde você vai contando ali como foi tal mês da sua gravidez, foi onde, assim, começou a chegar muita gente, o meu vídeo de relato de parto foi, assim, uma coisa que alcançou muita pessoa, o meu primeiro vídeo de rotina com a Helena, que é um vídeo que não existe mais hoje no YouTube, foi o vídeo, assim, que mais viralizou, tinha quase 3 milhões de vídeos, de visualização nesse vídeo, infelizmente o YouTube derrubou esse vídeo, não tenho mais ele pra contar a história pra vocês, mas é isso, estou grávida do segundo baby, descobrimos que é um menininho, já demos o nome já, que será a Ravi, e aí eu queria muito compartilhar isso com vocês, eu não podia, tipo, voltar pro canal do nada, mas voltar do nada grávida, sabe, sem estar aqui pra contar pra vocês e compartilhar, embora não seja mais novidade pra muita gente, porque muita gente já sabe, né, mas estamos aí à espera do segundo baby, do nosso Ravi, eu e Rafael, a gente planejou esse bebê, eu tô com 4 meses, a gente passou 3 meses planejando essa gravidez, não foi no susto, não foi, sabe, foi uma coisa que a gente queria, e foi uma coisa, assim, planejada, tentada, eu parei de tomar o remédio, depois qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, eu faço um vídeo mais específico, porque também tem mais uma novidade, muito, assim, grandiosa pra contar nesse vídeo, mas foi um bebê planejado, né, uma gravidez muito planejada e muito desejada, então, é mais pra anunciar, falar pra vocês que eu tô grávida, ai meu Deus, queria, eu não sei se eu vou mostrar a barriguinha, né, mas aqui eu também nem tenho muita barriga ainda, mas é isso, por enquanto, né, tá tudo bem, tô fazendo pré-natal direitinho, tô compartilhando bastante sobre lá no meu Insta, tive muito enjoo no começo, então, mesmo que eu tivesse já aqui voltado pro YouTube, eu ia ficar um pouquinho ausente, que foi o tempo que eu fiquei também bem ausente lá do meu Insta, porque eu passava muito mal, até pouco tempo atrás, vim melhorar mesmo, assim, de menos de um mês pra cá, mas o começo foi bem difícil, por conta dos enjoos, mas essa era a novidade, tô muito feliz, gente, eu não vejo a hora, tipo, eu não comecei nem a fazer enxoval ainda, porque é algo que eu quero compartilhar mesmo com vocês, assim, eu quero voltar à mesma época de 4 anos atrás, tipo, mostrando as primeiras compras, gente, eu não comprei ainda uma meia sequer, porque eu sabia que esse momento de eu voltar pro YouTube ia chegar, e eu ia querer compartilhar muito com vocês, então, cada meinha que eu vou comprar, cada coisa, as primeiras compras, enxoval, quarto, tudo que eu vou comprar e fazer, eu quero que vocês estejam nesses momentos, agora nas próximas ultrassom também vocês vão estar, porque agora eu voltei pro YouTube, voltei com tudo, então, quero compartilhar tudo, tá, todas as fases, quando nascer, parto, rotina, tudo que foi compartilhado na época de Helena, que foi onde a maioria do meu público chegou, e agora eu tenho certeza que com essa novidade, e com essa nova fase, vai chegar muita gente nova, então, quero compartilhar toda essa trajetória, eu tô muito ansiosa, tá, pra compartilhar tudo com vocês, tanto que eu não comprei nada ainda, não comecei enxoval, porque eu queria trazer esse momento, até pra deixar registrado e guardado aqui no YouTube, então, agora eu realmente já posso começar, tá, comprar assim tudo, compartilhar com vocês tudo, e sabendo o sexo já é muito mais gostoso, porque eu vou começar a poder comprar as coisas já específicas, junto com vocês, sabe, assim, vamos lá comprar as coisas, fazer a primeira compra de Javi, então vai ser muito legal, eu tô com muita sede de mostrar toda essa fase pra vocês, muito, sabe, então, eu queria muito, eu já tava muito ansiosa pra voltar pro YouTube, pra poder compartilhar isso com vocês, antes de começar a trazer esse tipo de vídeo, então, quero que vocês comentem aqui, o que vocês querem que eu traga dessa nova fase de gravidez, enfim, tá bom, vamos pra segunda novidade, tá, que também já não é novidade pra muita gente, por causa do alcance do nosso Insta, do alcance que teve o nosso vídeo sobre isso lá na nossa outra rede, mas, queria compartilhar com vocês que ainda não sabem, ou que, né, estão apenas aqui no YouTube, ou quem tá chegando pra acompanhar essa nova fase da minha vida, que é a conquista da nossa casa própria, gente, sério, dois mil, dois mil e vinte e três, estamos em dois mil e vinte e três, foi um ano, assim, de muitas mudanças, cinco meses me fizeram mudar bastante, hoje eu me sinto, assim, com outra mentalidade, pronta realmente pra voltar essa, essa, era aqui do meu canal, e conquistamos nossa casa própria, eu e Rafael, a gente tava planejando o nosso bebê, e ao mesmo tempo, planejando, conseguir comprar a nossa casa própria, é, a gente, tem um ano, né, que a gente tá junto só, e a gente decidiu, é, começar a trabalhar junto, há alguns meses atrás, juntar um dinheiro, dedicar a nossa vida, a gente abdicou, né, abriu mão de sair, de curtir, de se divertir, muita coisa, pra realizar, né, esse sonho, pra alcançar esse objetivo, e essa meta, que era a nossa casa própria, a gente já tava, né, fazendo o plano de construir, nossa família, ter nosso bebê planejado, planejando uma gravidez, e a gente queria muito sair do aluguel, né, só nesse apartamento aqui, já vai fazer um ano, que a gente paga um aluguel, de quase 3 mil reais, né, é muito dinheiro, assim, pra, jogar de fora, né, gente, a gente tem o lar, tem a morada, né, mas, querendo ou não, é um dinheiro que não volta, e aí a gente decidiu, né, juntar dinheiro, fomos, juntamos o dinheirinho, e conseguimos comprar a nossa casa própria, estamos, assim, em radiança de felicidade, nem caiu a ficha ainda, a gente ainda vai preparar mudança, tudo com vocês, é, vai ter tour da casa, que inclusive, eu já gravei o tour da casa nova, tá, que eu quero compartilhar com vocês, gente, a casa é linda, vocês vão amar, é, espaçosa, do jeitinho assim, que eu pedi pra Deus mesmo, assim, sabe, eu vou ter até um closet, então, assim, gente, eu tô muito ansiosa, pra mostrar essa parte de compra, de mudança, é, primeira faxina lá na casa, que a gente vai fazer semana que vem, e a mãe vai me ajudar, primeira faxina, eu quero mostrar tudo, assaltamento e tudo, assaltamento e tudo, então, eu quero que vocês façam parte, dessas duas fases maravilhosas, né, a parte da, da, de parto e, tudo, já vai ser na casa nova, então, primeiro, vocês vão acompanhar a parte de, de casa nova, né, porque a gente tá vivendo, essa fase agora, eu tô deixando pra comprar as coisas, montar as coisas, só lá na outra casa, porque eu ainda tô, né, com poucos meses, então, vai dar tempo a gente se mudar, tudo, pra poder começar, é, fazer enxoval, enfim, e aí, eu quero que vocês, é, acompanhem toda essa fase, já começamos a comprar as coisas da casa nova, tem coisas que já, começou a chegar, e aí, eu quero gravar, tudo, pra, gente, eu não quero deixar passar nada, quero gravar mostrando a compra da casa nova, como tá ficando lá, porque vai mexer, né, tá em parte de fazer a cozinha lá, e, quero compartilhar-se absolutamente tudo, o tour da casa ficou perfeito, pra vocês acompanharem, então, eu já vou postar pra vocês o tour da casa, é, no próximo vídeo, então, no próximo vídeo, vocês já vão ver o tour pela nossa casa, tá bom, eu tô muito, assim, feliz, é, a gente já tava planejando, né, comprar a nossa casa juntos, mas, eu ainda achava que era um real dado, um pouquinho mais pra frente, a gente tinha chegado, olhar algumas casas, que não gostamos muito, mas era o que ia caber no nosso orçamento, no momento, chegamos prestes a cair em golpes, gente, foi muita coisa, é, que eu posso até fazer um vídeo pra vocês, né, pra você, compartilhando com vocês, como foi todo esse processo aí, de compra, da casa, mas, chegamos muito perto de cair em golpes, essa casa foi realmente, assim, um achado, que a gente não tava procurando essa casa, e aí, do nada, no dia que a gente foi ver outra casa, que era um golpe, a gente encontrou essa casa, entramos pra olhar, perguntamos o preço, era uma coisa, assim, distante pra gente, no dia que a gente olhou, e aí, quando foi com um mês depois, a compra daquela casa, que era distante, né, uma coisa assim, distante pra nós, da nossa realidade, naquele dia, um mês depois, a gente tava com a chave da casa na mão, então, é algo, assim, pra testemunhar mesmo, e, falar o quanto que Deus, quando Ele quer fazer na nossa vida, Ele faz, enfim, se vocês quiserem, eu gravo, é, falando pra vocês, todo esse processo de compra da casa, como que foi, é uma conquista nossa, como casal, minha e dele, compramos a casa juntos, e, estamos, né, prestes a nos mudar, e compartilhar tudo com vocês, nessa nova fase, o canal voltou realmente, assim, na nova era, né, sinto que foi, foi meses, assim, que eu amadureci bastante, e, tô muito feliz, pra poder compartilhar, essas duas novas fases da minha vida, fases novas mesmo, né, porque é uma segunda gravidez, mãe de menino, e, de casa própria, né, finalmente saí do, do aluguel, tem sete anos que eu moro em São Paulo, de aluguel, e agora, um ano que eu moro com o Rafael, e a gente agora, conseguiu comprar a nossa casa própria, pra sair do aluguel, então, são duas fases realmente novas, que eu quero compartilhar muito com vocês, então, eu queria sentar aqui, gravar esse vídeo, é, compartilhando essas duas novidades, nos próximos vlogs, vocês vão acompanhar aí, nossa rotina, é, na nossa casa nova, como casal e família mesmo, é, compartilhar com vocês nosso dia a dia, lá na casa nova, enfim, tá bom, gente, era só pra atualizar vocês, que quem ainda não sabia, ou quem tá chegando agora, porque quem vem lá do Insta já sabe, porque já tem, né, o que, quase um mês, acho que quase um mês, não, tem uns 15 dias que a gente anunciou a compra da casa, já sabia da gravidez, né, há meses atrás, porque eu contei a gravidez rápido também, mas eu não queria voltar aqui, tipo, do nada, grávida, ai, comprei uma casa, do que casa própria, não, eu queria contar um pouquinho pra vocês aqui, falando, tipo, da conquista, e anunciar a gravidez, pra vocês saberem, é, como que foi tudo, um pouquinho, tá, mas se vocês quiserem vídeos mais específicos, falando, exatamente só sobre isso, eu posso fazer, tá bom, cheiro, aguardei o próximo vídeo, gente, porque o próximo vídeo já é o vlog, do tour pela casa nova, tá, que tá maravilhoso, e os próximos, e os próximos, e os próximos, que vai vir aí, choval de bebê, vai vir, compra, vai vir coisa de casa nova, mudança, muita coisa bacana, faxina de casa nova, pra vocês acompanharem, que é conteúdo que vocês gostam, e como eu falei no vídeo passado, né, eu não vou sair do meu nicho, de onde eu cresci, fiquei conhecida aqui no YouTube, que é, essa vida aqui de, de mãe, dona de casa, que vocês sempre gostaram de acompanhar, tá bom, então, um cheiro, no coração de vocês, fico muito feliz, de poder estar conseguindo voltar, a gravar, e, mostrar pra vocês, minha vida, meu dia a dia, contar as minhas coisas, das minhas conquistas, e eu sei que vocês torcem por mim, tem muita gente que gosta de mim, e estão aqui pra acompanhar, porque gostam, então, comentem o que vocês querem, tá vendo por aqui pelo canal, tá bom, cheiro, fiquem com Deus, e até os próximos vlogs, até os próximos vlogs, até os próximos videos, até os próximos vlogs, p,"